O que é pior? Enfrentar um apocalipse zumbi ou os segredos sombrios da sua própria família? Neste filme, o verdadeiro terror vai além dos mortos-vivos e os monstros mais assustadores podem estar dentro de nós. Hoje vamos mergulhar em Lá Fora, um filme que mistura zumbi com um drama familiar intenso. Será que é possível escapar tanto dos mortos-vivos quanto dos traumas do passado? Fica comigo até o final e descubra porque esse filme vai te deixar pensando por um bom tempo. Fala meus amigos, fãs de histórias apocalípticas. Zumbis, apocalipse, uma família tentando sobreviver. Parece um cenário típico de filme de terror, não é não? Mas se eu te dissesse que o verdadeiro terror não está lá fora. No filme filipino Lá Fora, da Netflix, nós mergulhamos profundamente em um drama psicológico onde os zumbis não são os únicos monstros à espreita. Uma história poderosa e sombria onde o horror está tanto lá fora quanto dentro da própria casa. O filme acompanha uma família de quatro pessoas liderada por Francis, um patriarca instável que tenta proteger sua esposa Iris e seus dois filhos Josh e Lucas de um surto devastador de zumbis. Eles fogem para a fazenda isolada da família de Francis, buscando refúgio e tentando restaurar alguma aparência de normalidade. Ao chegarem, eles encontram a casa isolada e cheia de lembranças sombrias. O ambiente, que deveria ser um local seguro, logo se revela tão perigoso quanto o mundo exterior, com segredos do passado de Francis ressurgindo, criando tensões familiares enquanto lutam contra os mortos vivos. O filme, dirigido por Carlo Ledesma, mistura terror zumbi com um drama psicológico, em uma narrativa intensa sobre uma família disfuncional tentando sobreviver tanto aos horrores do mundo exterior quanto aos fantasmas do passado. O que poderia ser só mais um filme de zumbis, que quando chegasse ao final estaríamos nos perguntando, mas de onde eles vieram, que é o que sempre acaba acontecendo, não vai ser o caso aqui. Não temos espaço para isso nesse filme. O que está acontecendo lá dentro é o que de fato importa, e é o que vai te segurar até o final do filme. Entender os segredos dessa família durante um apocalipse que está acontecendo lá fora. E eu já fiquei de cara pensando que, tirando a escassez de recursos, os zumbis são fichinhas se você não der mole. É sério, depois que você já sabe que é só destruir o cérebro, com certeza é muito pior ter que lidar com conflitos internos e com os seres que estão vivos ao nosso redor. E você já vê isso em um dos momentos mais impactantes logo de cara do filme. E ele ocorre quando Francis se depara com sua própria mãe transformada em zumbi, forçando ele a tomar uma decisão dolorosa. E esse confronto traz à tona todo o trauma que ele carrega da sua infância. E enquanto isso, Iris parece profundamente infeliz. É a morte do mundo? Ou há algo a mais além disso? E logo fica claro que a lua de mel acabou pra ela e pra Francis. O filme nos mostra que, como dizem por aí, os pecados dos pais têm consequências. E o histórico sombrio de Francis reflete isso. Preso ao trauma de ser trancado e espancado pelo próprio pai em um porão imundo, ele hesita em deixar esse local. Mesmo quando a sua esposa propõe seguir em frente, em busca de uma base militar que possa oferecer segurança. E apesar de parecer a decisão mais sensata, Francis insiste em permanecer presa a um lugar que o assombra, enquanto o restante da família já sente aquela necessidade de seguir adiante. E esse embate entre passado e presente, segurança e liberdade, é o que permeia toda a trama. E nos deixa questionando até onde o medo e o trauma podem nos manter presos. E são todos esses conflitos e segredos que vão se revelando ao longo dessa história. E o filme também nos presenteia com momentos de tensão e decisões brutais o tempo todo. Um dos exemplos mais aterrorizantes envolve Iris e um dos seus filhos. A cena é brutal e carregada de emoção, destacando o desespero de uma mãe que precisa fazer escolhas impossíveis. Em Lá Fora, o horror vai muito além dos zumbis. Os verdadeiros monstros são os traumas familiares que persistem. E é essa a essência desse filme. O apocalipse é apenas um pano de fundo para um drama íntimo, sobre os efeitos devastadores de segredos e abusos não resolvidos. E esse filme é pra mim um dos mais brilhantes em usar o apocalipse como pano de fundo para as reações humanas diante do que acontece ao redor. E em como lidar com essa nova realidade, com todos os conflitos que surgem e ressurgem diante do caos. E a desintegração dessa família é retratada de forma brilhante nas cenas de jantar, que se torna um reflexo visual da crescente distância entre os seus membros. No primeiro jantar, a proximidade física é evidente. Frances está ao lado do Lucas, enquanto Iris se senta ao lado de Josh. Mas conforme a narrativa avança, essa conexão vai se desfazendo. No segundo jantar, Frances já está na cabeceira da mesa, assumindo uma postura mais distante. E no terceiro, a mudança ainda é mais impactante. Um espaço vazio e vasto se abre entre Frances e o restante da família, simbolizando a crescente separação emocional entre eles. Eu simplesmente achei sensacional tudo isso. O diretor Ledesma utiliza a linguagem visual de maneira magistral, sem depender apenas do diálogo para transmitir o afastamento emocional dessa família. E a evolução da disposição dos personagens à mesa é um reflexo sutil, mas poderoso do colapso familiar, tornando essas cenas incrivelmente tocantes e difíceis de ignorar. E mesmo os zumbis não sendo personagens principais, eles ainda são figuras ameaçadoras. E vemos nessa versão aqui uma característica interessante. Eles não são só figuras que grunem, eles repetem o que deve ter sido suas últimas palavras antes de se transformarem. O que muitas vezes nos dá uma ideia do que estavam fazendo antes de tudo acontecer. Como o padre de uma igrejinha que estava rezando antes e continuou repetindo as palavras depois de transformado. As atuações também são outro ponto forte que vemos aqui. Cid Lucero brilha como Frances, trazendo uma intensidade crua ao seu personagem. Enquanto o Billy Gonzalez entrega uma performance poderosa como Iris. Cada membro dessa família, inclusive as crianças, traz uma vulnerabilidade que torna suas lutas internas ainda mais palpáveis. E falando em detalhes, o diretor Carlo Ledesma revelou algumas curiosidades dos bastidores. Lucero, que é um atirador profissional, trouxe uma autenticidade extra ao seu papel, questionando até detalhes técnicos, como a quantidade de tiros que sua arma poderia disparar. Esse nível de precisão se reflete em todo o filme, desde as atuações até o uso de maquiagem prática nos zumbis. Ele disse que toda aquela maquiagem tinha que ser real, e eles realmente tinham que usar aquelas lentes de contato para os olhos ficarem pretos, o que é muito desagradável, explicou ele. E isso fez com que os mortos em Outside, lá fora, parecessem mais ameaçadores do que qualquer efeito de CGI jamais poderia fazer. E além disso, o filme traz um marco importante, como o primeiro filme de zumbis da Netflix Filipinas, levando o gênero a um novo patamar com sua abordagem mais intimista. E mais uma vez, temos a temática dos zumbis atuando como justificativa de dramas ainda maiores. E isso é muito bom, porque mais do que como surgiram os zumbis, o que vai importar mesmo é como iremos reagir a esse novo modo de viver. E ainda mais uma camada foi adicionada nesse filme, ao explorar o colapso devastador de uma família marcada por abusos e traumas não resolvidos. Os verdadeiros monstros aqui não são os mortos-vivos, mas as cicatrizes emocionais que persistem entre os vivos. Com uma mistura perfeita de terror psicológico e drama familiar, o filme entrega muito mais do que sustos. Ele nos faz refletir sobre o quanto nossos próprios traumas podem ser tão devastadores quanto qualquer apocalipse. E apesar de parecer que o final chega abruptamente, a final depois de mais de duas horas de filme poderia até ter estendido um pouquinho mais para o melhor fechamento. Mas o que precisava ser resolvido nesse drama familiar foi finalizado. Você irá perceber um desfecho para os dramas daquela família. E o fim do mundo lá fora é só um detalhe a mais aqui. Se você gosta de filmes que vão além do óbvio, explorando camadas emocionais profundas, lá fora é um filme que definitivamente vale a pena conferir. Eu curti demais e sei que você também vai. E se quer mais filmes com uma mistura eficaz de terror e drama psicológico, vou te deixar aqui esse vídeo sobre o filme O Mal Que Nos Habita. Assiste e depois me diz o que achou. E até a próxima! O Mal Que Nos Habita